TND Notícias de Volta, Paulo também fala sobre a expectativa para a sabatina de Flávio Dino no Senado, que acontece amanhã. Paulo? A expectativa é grande. Só imagino. E tem o Paulo Gonê também, né, da PGR. Pois é, a sabatina ocorre exatamente no dia do forró, uma tradição cultural do Nordeste de onde vem Flávio Dino. Agora, pela primeira vez na história da República, independente de quantidade de manifestantes, houve protestos populares pela indicação de um ministro da Suprema Corte. O que demonstra que tem alguma coisa, alguma distorção. De um tempo para cá, as indicações tomaram o rumo distanciado do saber jurídico e, bem próximo dos interesses politiqueiros e partidários. A sabatina de André Mendonça, que foi escolhido pelo então presidente Bolsonaro, levou 141 dias para ser realizada. Recorde, absoluto. Foi represada pelo senador Davi Alcolumbre como forma de retaliação ao governo. Alcolumbre continua no comando da comissão, só que agora mais solícito ao Planalto. Cristiano Zanin, indicado por Lula, levou 20 dias para ser sabatinado pelos senadores. E, na mesma celeridade, encontra-se Flávio Dino com uma novidade. A sabatina terá a presença do indicado para a PGR, Paulo Gonê. Uma estratégia para esvaziar os prováveis ataques a Dino. Tudo milimetricamente costurado entre o Senado e o Planalto. Há uma expectativa de uma votação considerável a favor de Dino, ou seja, se há críticas ao ativismo do STF e sua juristocracia abundante, grande parte disso se deve ao Senado, que revela conivência e omissões quanto às indicações vindas do governo. Flávio Dino insiste que, na cadeira de togado supremo, será um técnico imparcial, será isento. Inclusive, escreveu uma carta enviada aos senadores, e essa carta mais parece uma justificativa de voto para que esses senadores, de repente, possam se defender, dizendo que Dino será uma outra pessoa no STF. Está sendo conduzido à Suprema Corte um personagem altamente politizado, polêmico e controverso que, no comando do Ministério da Justiça, distanciou-se da Justiça para praticar com contundência a sua cartilha política. Não era ministro da Justiça do Brasil, mas do Planalto. Sua ascensão ao STF, com base no que se viu até aqui, inspira suspeitas de um maior ativismo, fragilizando ainda mais as bases do Estado de Direito. Sinceramente, eu gostaria de morder a língua, mas o histórico é muito robusto.